Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Graças a Deus, mais um semestre se foi. E tá, estou eu pra gravar um vídeo contando como é que foi o meu sétimo semestre. Antes de começar, não esqueça de clicar no gostei, que ajuda muito na divulgação. Quando você clica no gostei, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda pra mais pessoas. Então se você gosta do canal, clica no gostei pra ajudar nessa divulgação. E se você é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Tem vários vídeos legais vindo por aí. E outras, se você ainda não assistiu os vídeos dos meus outros semestres, cada final do semestre eu falo um pouquinho de como é que foi o semestre. Te aconselho a dar uma pausa nesse vídeo e ir lá assistir, porque eu vou falar algumas siglas, algumas coisas que talvez você não entenda em relação à minha faculdade. Mas enfim, chega de blá blá, graças a Deus, mais um semestre encerrado. Sétimo semestre concluído, com sucesso. Agora estou cada vez mais perto de me formar. Por enquanto eu só tô pensando, só quero acabar o ciclo clínico. Então graças a Deus falta mais um semestre e aí eu entro no internado. E querendo ou não, já é uma fase assim que você já sente, tipo, tô quase me formando, sabe? Não sei, tô super ansiosa pro internado, então só consigo pensar. Só falta mais um semestre. Mas enfim, vou contar pra vocês basicamente como é que ficou a minha semana, quais as matérias que eu tive, o que eu achei do sétimo semestre. Aquele esquema de sempre. Então, de uma forma geral, o sétimo semestre eu achei um período mais difícil. Eu acho que tanto em quantidade de conteúdos, quanto a carga horária, foi uma coisa assim, foi um semestre bem pesado. Eu acho que eu tinha falado isso em relação ao sexto, que era o mais difícil e tal. Mas o sétimo conseguiu barrar, queridos. O sétimo foi um semestre assim que, meu Deus do céu. As matérias eu achei bem mais interessantes, bem mais legais. Só que a cobrança era muito maior, a carga horária era mais puxada. E a quantidade de assuntos era gigantesca. Bom, em relação ao meu horário de aula semanal, variou bastante por causa dos rodízios e ambulatórios. Eu tive cinco ambulatórios esse semestre e aí teve três rodízios. É tanto que no primeiro rodízio eu comecei bem tranquila, eu não tinha nenhum ambulatório, então eu tava com bastante espaço livre na semana. No segundo rodízio eu fiquei com dois ambulatórios e no último eu fiquei com três ambulatórios. O último rodízio foi assim, aquele bem punk, é tanto que eu sumi um pouco aqui do YouTube. Porque foi assim, várias provas chegando, com a minha semana totalmente lotada, mil e uma coisas pra estudar, então assim, foi bem difícil. Mas eu não me arrependo de ter ficado nesse rodízio. Eu acho que ter ficado livre de ambulatório no primeiro rodízio foi ruim por um lado, porque acumulou tudo pro final de semestre. Mas foi bom porque assim, querendo ou não, o início de semestre a gente já tá pegando o ritmo. Então assim, deu tempo de eu pegar o ritmo antes de começar a rotina louca. E o primeiro módulo era um módulo maior e bem mais complexo. Então eu acho que deu pra dar ênfase legal nesse primeiro módulo, eu consegui aprender bacana. E foi o tempo de eu pegar o ritmo de iniciar os ambulatórios. Então eu acho que foi uma coisa boa no final. Vou começar falando da tutoria, que é uma coisa que vocês sempre gostam de saber o que eu tô estudando. Antes sempre era dividido, por exemplo, o módulo de mente-cérebro, o módulo de gastro, o módulo daquilo. E na MD7 não, no sétimo semestre a gente é dividido em clínica médica 1, clínica médica 2, clínica médica 3. E dentro de cada clínica médica tem vários assuntos que a gente estuda vários temas. Então o meu primeiro módulo da tutoria foi a clínica médica 1, que basicamente de uma forma geral, a gente viu bastante cardio-pneumo. Vi um pouquinho de outras áreas, assim, mas esses dois foram os focos principais. E a tutoria foi bem mais cansativa, porque tinha muito, muito assunto pra estudar em casa. Tinha vezes que meu resumo dava tipo 40 e poucas páginas. Muita coisa pra estudar, então assim, foi bem puxado, mas foi um módulo que eu acho que aprendi legal. É um módulo que tem muita importância na nossa vida médica, então eu gostei bastante. Foi temas bem interessantes. O morfo sempre é em conjunto com a matéria que tá dando a tutoria. Como a gente já tinha passado no módulo de cardio, de respiratório anteriormente, a gente tinha visto basicamente a parte fisiológica, anatômica, enfim. E agora dessa vez a gente revisou a parte de histologia e anatomia desses sistemas, mas a gente focou mais nas patologias. Então a gente viu várias lâminas de patologia, a gente viu vários exames de imagem, por exemplo, exames de imagem de um paciente com derrame pleural, digamos assim. Então foi bem legal, o morfo gostei bastante também. E foi basicamente esse o primeiro módulo. O segundo módulo, que é a Clínica Médica 2, basicamente a gente viu gastro e cirurgia. Então assim, foi um módulo clínico cirúrgico. Foi um módulo bem interessante, eu sou um pouco suspeita pra falar de gastro, que é uma área que eu gosto pra caramba. Eu sinto muita facilidade, então foi um módulo que eu achei um pouco mais tranquilo, achei mais leve. A quantidade de assuntos também era um pouquinho menor do comparado no primeiro, mas pelo fato de eu ter uma afinidade muito grande com a matéria, eu achei bem mais fácil. E o morfo funcionou do mesmo jeito que eu falei pra vocês, a gente via mais a parte de patologia. E o meu terceiro módulo, que é a Clínica Médica 3, basicamente a gente estudou infecto e reumato. Teve um pouquinho de outras áreas assim, mas foi basicamente essas duas áreas. Foi um módulo que eu também achei bem interessante, mas foi um módulo um pouquinho mais denso do que o segundo módulo, que é a Clínica Médica 2. Também teve bastante assunto e o morfo também seguiu a mesma linha de raciocínio, de patologia e coisas do tipo. Então basicamente foram esses assuntos que eu estudei na tutoria. O MISC continuou do mesmo jeito, a gente ia pela prioridade, atendia. A diferença é que a gente conseguiu pegar um ritmo muito maior, então a gente atendia muito mais pacientes do que a gente atendia no semestre passado. Nos outros semestres eu acho que a tendência é cada vez mais você ir evoluindo, conseguir fazer uma boa consulta em um tempo menor, sem demorar, perdendo tempo com coisas desnecessárias. Então eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu praticar bastante no MISC. Nesse semestre eu também tive habilidades cirúrgicas, nesse caso foi habilidades cirúrgicas 2, porque no sexto semestre eu tinha tido habilidades cirúrgicas 1. Minha habilidade cirúrgica 1, que no caso foi ser mais passada, eu tinha aprendido mais a parte de estruturas, nós, coisas do tipo. Nesse a gente focou mais em procedimentos. Então a gente aprendeu a fazer, a entubar, fazer uma tórax sem tese, fazer drenagem de tórax. Teve a parte de acesso venoso central, acesso venoso periférico. Então foi basicamente procedimentos que a gente usa bastante na vida médica. Eu achei bem interessante, gostei bastante. Sempre tinha uma aulinha teórica, a gente ia pra prática e fazia os procedimentos. Foi uma coisa que eu gostei muito e que eu percebo que eu aprendi legal, consegui aprender muito bem essa área. Eu acho muito importante essa matéria. Pela primeira vez a gente não teve habilidades clínicas. Porque antes a gente tinha aquelas habilidades clínicas que a gente ia pra sala de aula, eles davam aquela aula teórica e depois a gente praticava nos pacientes atores. Dessa vez esse semestre não teve habilidades clínicas, foi até uma surpresa pra mim que eu achei que ia ter sempre. O que ficou no lugar de habilidades clínicas? Ficou os ambulatórios, que antes a gente tinha acho que dois ambulatórios, três, não lembro. Acho que era três ambulatórios. Dessa vez a gente teve cinco ambulatórios no semestre. Em cada um desses ambulatórios a gente ficou seis semanas. Então assim, deu pra aprender legal. E a diferença dos ambulatórios é o seguinte, antes a gente ia pra lá, fazia consulta e pronto. Nesse de agora não. A gente tinha assunto pra estudar em casa, a gente chegava lá, fazia o atendimento, e depois do atendimento a gente ia discutir os casos clínicos e fazer a discussão do assunto que elas tinham mandado a gente estudar. Então toda semana tinha um assunto, era como se fosse uma nova tutoria em cada ambulatório. Então a matéria meio que era pra gente estudar em habilidades clínicas, a gente estudou dentro do ambulatório. Eu achei isso muito legal, porque eu acho que a gente aprende bem mais quando a gente vê na prática. Então uma coisa que a gente aprendia numa semana, na outra semana a gente já tava praticando lá. Então era bem legal, assim, era algo bem dinâmico. Não tinha aquela coisa de professor chegar e ficar dando aula e a gente ficar naquela coisa monótona, não. A gente que estudava em casa ia discutir lá. E os professores estavam sempre cobrando durante as consultas aquilo que foi discutido. Então deixa eu falar pra vocês quais foram os meus ambulatórios. Eu tive um ambulatório de dermato, que foi minha paixão, sério, eu amei esse ambulatório. Tivemos um ambulatório de reumato. Foi um ambulatório que eu não tive tanta afinidade, mas assim, foi legal de um modo geral, deu pra aprender bastante coisa. Tivemos um ambulatório de pequenas cirurgias, que basicamente a gente fazia pequenos procedimentos cirúrgicos, como tirada de lipoma, retirada de cisto sebáceo. Então era basicamente isso. Tivemos um ambulatório de infectologia, que também foi minha outra paixão de ambulatório. Eu achei muito legal, eu já tinha feito um estágio em infectologia. E aí esse ambulatório veio comprovar que é uma área que eu gosto bastante. E pra finalizar foi um ambulatório de hiperdia, que é de hipertensão e diabetes. Que é um ambulatório, assim, muito legal. Que a gente estudou assuntos que é aquela coisa, assim, do dia a dia que a gente vai ver sempre. Que é hipertensão e diabetes. É um problema que acomete boa parte da população brasileira. Então é uma coisa que a gente sempre vai ver nos consultórios. Então foi bem legal que a gente estudou bastante as diretrizes de hipertensão, diretrizes de diabetes e de lipidemia. Então foi um ambulatório que eu acho que aprendi legal. Então, basicamente foi esse o meu semestre. Falei de uma forma resumida pra vocês mais ou menos o que eu estudei. Foi um semestre, como eu falei pra vocês, bem cansativo. Tinha muita coisa pra estudar. Até porque a prova que, tecnicamente, é de habilidades clínicas, que é da parte clínica, tanto de habilidades quanto dos ambulatórios, é uma prova cumulativa. São 10 cabines e pode querer qualquer coisa de todos os semestres. Então, assim, era muita coisa pra estudar. Foi um dos motivos que eu sumi um pouquinho aqui do canal. Mas, de forma geral, foi um semestre que acrescentou muito na minha vida. Eu aprendi muitas coisas, muitas coisas mesmo. Coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, assim. Que eu acho que tem uma grande importância na vida de um médico. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no gostei. Se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo. E é isso, gente. Beijos e tchau, tchau.